Oi, boa noite. Agora eu vou ter a oportunidade de cantar uma canção para vocês aqui, que eu pedi, em homenagem a uma pessoa muito especial, que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, infelizmente. O meu sonho um dia era poder acompanhá-la ao piano, mas que já retornou recentemente à pátria espiritual, e é aqui de Minas, né? Eu estou falando da minha queridíssima Cláudia Magela, nossa querida Cacau. E ouvo essa canção em homenagem a ela, talvez seja a canção que mais marcou a sua presença aqui entre nós, com aquela voz inconfundível. E quem puder cantar comigo, eu vou agradecer. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz, iluminando a minha mente e o meu corpo, Quando penso em Jesus, eu sinto paz, quando penso em Jesus, minha alma se percuma a dor sem vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração Vai surgindo, vai crescendo, um sentimento diferente e puro Me enchendo, me levando, encendendo todas as fronteiras E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol Quase grito de tanta felicidade Quase grito de tanta felicidade E meu sorriso não demora a despontar Quando penso em Jesus, só quero amar Quando penso em Jesus, não demora a despontar Para neighbor our appel Amém. Amém.